Eu queria saber como que você foi... A Marina já foi num relógio. Já, ela... Putz, ela faz raio-x de quanto custa. Ela observa. Outfit. Maria Gasolina. É, mas é maravilhoso isso. Você sabe que... Ele falou que ele era pobre, eu falei, não, ele tem um Ruplo. Mas você sabe, isso é uma... Ruplo que é a marca que eu nunca me ouvi. Rodrigo Faro que deu pra ele. Esse relógio, eu não tinha nem reparado. Você sabe que isso é uma coisa que me causa espanto. Por quê? Porque tem algumas pessoas que medem ela, assim, pelo... Eu tô medindo, eu só vi. Não, a camisa dele, a gente não... Parece um abadá, mas eu sei que é caro isso daí que você tá usando. Por exemplo, o Emílio tá sem... Não tá sem relógio, tá com um relógio simples. Tá com o Cássio do Bolsonaro. Cássio do Bolsonaro é a nova roda. E é o cara que mais tem dinheiro que todo mundo aqui. Lavada, junta todo mundo. Como você tá falando que ele tá deslejado? Fala, Marina. Eu sei que você já era amigo do Porchat, mas eu quero saber como que você foi parar no programa dele. Se você que foi pedir emprego, se foi ele que te mandou... Gravidez e maconha. Ele explicou. Não, eu tava na Globo, na época, fazendo Faustão, quando ele assinou com a Record. E aí ele me convidou pra fazer o programa. Fui lá, fiz teste e acabei indo pro programa. A gente se conhece desde, como eu falei, desde os 16 anos. Você fez teste no programa? Quando eu fiz teste pro programa. Quem eram os concorrentes? Uma galera, não vou ser indelicado, mas uma galera... Cortez e meirelles. Uma galera fez... Você podia falar aqui. Fez teste, não, não precisa. Já até acabou. Aliás, tem uma gente que tá rindo agora. Ainda bem. Eu não queria mesmo não. Ia durar só dois anos. Mas agora ele tem obrigação. Galera aqui não passou no teste. Pra trabalhar dois anos, eu não queria mesmo não. Tá aqui. Tchau, tchau, tchau.